Gente, esse nosso encontro existe e se renova desde o dia em que a TV Gazeta entrou no ar. Foi durante todos esses anos uma das melhores coisas da minha vida. E por isso, eu agradeço a Deus, aos meus companheiros de trabalho, a direção desta empresa e a todos vocês por esses momentos de prazer contínuo. Hoje, eu peço licença para o intervalo nessa convivência. Eu estou indo participar de um projeto revolucionário da Rede Globo, vai ser em São Paulo. É a nova cara do jornalismo local que vem por aí, mais ágil, mais dinâmico e muito mais popular. Um desafio que nenhum profissional que se preza pode recusar. Eu não recusei, aceitei. E vou passar um tempo dedicado a esse trabalho em São Paulo. Gente, obrigado por tudo. E é bom avisar aí, não se trata de um adeus. É apenas um até logo. O grito de boa tarde está na boca do povo há muito tempo. Ele é uma marca registrada do jornalista Márcio Canuto, admirado pelo torcedor devido ao seu estilo diferente de fazer reportagem. Eu acho o trabalho legal, né? A animação, alegria, humor. É um homem que cada vez mais eleva o jornalismo alagoano, somente o televisivo, para o Brasil inteiro. O lado do repórter Márcio Canuto, todo o país conhece pela televisão. Mas como será ele fora da telinha? Por trás dela, como diretor de jornalismo. Bom, trabalhar com Márcio Canuto, primeiro, é você pegar muita experiência, né? Porque ali, experiência que não falta. O segundo, é trabalhar mesmo. Mesmo, porque tem que dar conta de tudo, na medida. Exigente, perfeccionista, ele está sempre cobrando mais e mais, daqueles que trabalham ao seu lado, no dia a dia. É o Márcio Canuto, é um cara legal. É um excelente diretor. É uma pena que ele está indo embora agora, né? Ele está deixando a gente aqui, né? Mas breve ele está aqui, tem somente dois anos que vai passar fogo. Com 52 anos, sendo 31 como jornalista, Márcio não perde o pique. Ele foi responsável por todos os jornais da TV Gazeta, durante três anos. O Márcio foi de fundamental importância, desde quando iniciou no jornal, com o senador Arnão de Mello, até a passagem dele pela Rádio Gazeta, e agora na televisão, como diretor do jornalismo. E eu tenho certeza que pela competência, pelo caráter e pela dignidade do Márcio, ele vai dar muito ao Brasil, e principalmente à Rede Globo. O pessoal do CRB aqui, a gente deseja que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha muito sucesso lá em São Paulo. Excelente profissional, e que ele possa ter o mesmo sucesso que esteve em Alagoas. Mário! 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 O CSA e o CRB abriram ontem o campeonato alagoano. O CSA venceu, e os melhores momentos do jogo, você vai ver daqui a pouco no Esporte no Sete. E antes da bola rolar no estádio Rei Pelé, a tarde foi de festa e homenagens para o jornalista Márcio Canuto, que está deixando Alagoas. Nada mais apropriado que um clássico. A homenagem a Márcio Canuto foi bem ao estilo dele mesmo. Nada discreta. Ele desceria de helicóptero no meio do campo, trazendo a bola do jogo. Antes da chegada, o clima já era de expectativa e emoção. De jogadores ao pessoal da imprensa, todo mundo tinha uma palavrinha para o Márcio. E eu, particularmente, desejo que Deus abençoe ele em São Paulo, na minha terra, que ele obtenha muito êxito na sua carreira profissional, que ele possa chegar no maior patamar possível. Todos nós do Esporte de Alagoas desejamos uma boa sorte para ele, que ele seja muito feliz. Ele sai daqui para uma rede de globo de televisão para fazer um divisor de águas, mudar a linguagem da televisão no grande centro do Brasil, que é São Paulo. Então, Márcio Canuto é digno e merecedor de todas essas homenagens feitas a ele. Brilhe, Márcio Canuto, e leve muito mais Alagoanos para lá. Eu nunca vou esquecer, quando a primeira vez que eu pisei na televisão, na TV Gazeta, aquela sua imagem. Quando você me pegou assim pelo braço, me levantou e disse, esse magrinho que vai trabalhar comigo, pois até hoje estou com você, você tem muitas saudades e boa sorte para você. Quando o helicóptero despontou sobre o estádio, a festa estava apenas começando. De lá de dentro, Márcio participou da transmissão do Timarço da Gazeta, pelo rádio. Foi quando recebeu a primeira homenagem do presidente do CSA. Vem, Márcio Canuto. Vem, Márcio Canuto. Obrigado por todos, Márcio. Vamos lá, valeu, viu? Valeu por tudo. Meus parabéns. Eu tenho certeza que você vai estar muito bem lá na Policéia. É uma cidade maravilhosa. E você com a sua competência, com o seu caráter e com o seu dinamismo, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso lá. E vai também poder ajudar muito no seu alagoas, com o futebol alagoano. Depois de algumas voltas sobre o Rei Pelé, o helicóptero pousou bem no centro do gramado. Tudo isso que a torcida e que vocês que operam na imprensa me oferecem esse momento, são importantes da minha vida. E o coração, como é que dá para gostar? Coração acelerado mais do que o da Fórmula 1. São Paulo é um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa. Mas eu tenho certeza que o Márcio Canuto vai ser maior do que aquele edifício de Itália e outros prédios que tem lá. Começam as homenagens. Márcio recebeu uma placa da organização Armand Melo. Seja como jornalista, repórter, apresentador ou diretor, Tem a imensa satisfação de expressar, ao mesmo tempo, o agradecimento especial pela sua exemplar, excepcional e zelosa capacidade de trabalho. Demonstrado ininterruptamente durante todos os momentos em que tem participado da família gazetiana. Hoje, homenageando como o título de honra ao mérito por tudo que fez para o esporte alagoano e em especial pelo engrandecimento cada vez maior do futebol alagoano, do estado de Alagoas. Esse momento é um momento que não é só do futebol alagoano. O Márcio também como jornalista deu muito de si, ajudou o estado de Alagoas e muito. E eu tenho certeza que essa placa de honra ao mérito está muito bem entregue. Você merecia uma placa do seu tamanho, mas as condições são essas. Muito obrigado, Márcio. Sucesso para você na sua nova empreitada. Foi homenageado também pela diretoria do CSA, pela Associação dos Cronistas Esportivos e pelas duas torcidas. Por alguns instantes, Márcio voltou ao início da carreira e de microfone na mão fez algumas entrevistas com os jogadores, mas bem ao seu estilo. E o que está acontecendo? A fonte secou um pouco em termos de gols, ou hoje você acha que o santo baixou de novo e você vai voltando a ser a grande alegria do CSA? Não, eu acho que 95, o ano que já passou. Você acha o quê? Está achando o gol? Olha, a gente pode encontrar hoje, né? Se Deus quiser. Já procurou direitinho, já armou a bússola? Já, já. Ele está para a direita, para a esquerda, para o norte, para o oeste, para o oeste, por onde é que ele está? Eu acho que ele está centralizado. Aí está ruim, meu filho, centralizado você. Depois de 31 anos na imprensa daqui e de resistir a vários convites, dessa vez ele não teve como dizer não. Vai lá, grandão. Boa sorte. Boa tarde, para todos. Obrigado, minha gente. Festa no estádio Repelé. Foi o início do campeonato alagoano 98. CSA e CRB estavam prontos para mais um empolgante clássico, o mais importante jogo do futebol de Alagoas. Só que a emoção começou bem antes da bola rolar. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas também foi um dia muito especial para o repórter Márcio Canuto. Ele veio do alto e desceu de helicóptero para ser homenageado. Márcio Canuto, que vai para São Paulo trabalhar na Rede Globo, recebeu tantas placas que foi preciso a ajuda de seu filho para segurar. É uma emoção muito grande ver meu parceiro. Todos queriam falar e parabenizar o jornalista mais premiado da televisão alagoana. O Márcio também como jornalista deu muito de si, ajudou o estado de Alagoas e muito. E eu tenho certeza que essa placa de honra ao mérito está muito bem entregue. Vocês mereciam a placa do seu tamanho, mas as condições não entram. Muito obrigado, Márcio. Sucesso para você e a sua nova empreitada. Olha, eu sou muito grato. Eu acho que vocês são generosos demais. Agora, eu tenho a certeza de que, pelo menos, dedicação eu expressei e tento a cada dia me aprimorar para chegar a ver mais útil. Ao lugar que eu trabalho, ao lugar em que eu convivo e para o povo que eu adoro. Depois das homenagens, Márcio Canuto reviveu os tempos em que ele era repórter da Raio Gazeta. Esse menino vai longe. Vai ter bebedouro, meu caro. Vamos adivinhar ela. Ah, e com relação ao dia delas, ele, Márcio Canuto, deixou um beijão para as mulheres alagoanas. Márcio Canuto não é apenas um excelente profissional. É um homem decente, trabalhador, dedicado e extremamente eficiente. Como vocês, é claro, que viram Márcio diariamente aqui na TV Gazeta, felizes somos nós. Que durante 12 anos de convivência, aprendemos a fazer jornalismo esportivo com ele. Márcio Canuto vai participar de um projeto especial da Rede Globo em São Paulo. Desejamos a você, Márcio, muito boa sorte e felicidade. Vamos aqui na TV Gazeta, com o mesmo amor que você sempre dedicou a esta casa, dar continuidade ao seu trabalho. Aplausos